Oi Marcelo, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Tá sim, viu? A perícia tá cuidando disso, inclusive essa linha chilena, ela já é cortante, Marcelo. Nem precisa do cerol, mas isso tá sendo investigado. Como você falou, a gente tá aqui no Jardim Monserrat, em Aparecida de Goiânia, na Avenida Mendoeiras. A informação que a gente tem, tá vendo aquela primeira placa ali, virada, preta? Pois é, ali seria um ponto próximo da queda do Marcelo Nunes, de 52 anos, que infelizmente caiu ontem aqui nessa região de Mata. Depois de, aparentemente, que a gente consegue perceber em alguns vídeos, é como se ele fosse puxado na hora que ele tava ali voando, né? Sobrevoando essa região, parece que ele foi puxado e acabou caindo, foi tudo muito rápido. E o equipamento, que também é conhecido como paramotor, ele pegou fogo, mas o incêndio foi controlado. Eu vou conversar agora com o Tenente Sérgio Oliveira, do Corpo de Bombeiros, Sérgio de Oliveira, que vai falar um pouquinho pra gente como que foi esse primeiro atendimento aqui da corporação no local ontem. Tenente, bom dia pro senhor. Como a gente falou, esse equipamento tem um motor, ele é movido a gasolina, ele pegou fogo, foi controlado, como que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no local ontem, bom dia? Bom dia, Nayar, bom dia, Marcelo. A nossa corporação foi acionada por volta de 17h50 na tarde, e ao chegar no local, o fogo já tinha sido extinto, né? Já tinha sido extinto. E a gente chegou juntamente com a viatura do SAMU, e o médico do SAMU constatou o óbito da vítima, né? O que foi relatado por populares aqui da região, é que ele perdeu a sustentação, né? Ele vinha em voo, perdeu a sustentação e veio a queda, né? O motivo realmente vai ter que ser investigado pela Polícia Técnico-Científica, né? A perícia, né? Mas aí o médico do SAMU, que chegou ao momento, já constatou o óbito de imediato. Aqui no local, né? Agora sim, o que a gente percebe? É que muita gente estava filmando, muita gente queria se aproximar. Nesse momento, a gente até conversava antes de entrar ao vivo com o Marcelo, é que os curiosos podem atrapalhar um pouco nesse momento, né, Tenente? Não, com certeza, né? Era um equipamento que tinha combustível, né? A gente não sabe o volume desse combustível, se isso poderia causar uma explosão ou uma queima maior. Então, sempre que ocorre um acidente, é bom que as pessoas se evitem chegar próximo, né? Acione o socorro, 193, né? E a gente chega para verificar, né? Fazer um controle da situação. Certo. E aí, como o senhor falou, tem pergunta? Tem pergunta, Marcelo? Pode fazer pergunta aqui para o Tenente? Tenho sim, Nayara. Primeiramente, agradecer a participação do Tenente Sérgio aqui com a gente no Balanço Geral. Amanhã, a pergunta que eu faço é, os bombeiros, quando estiveram no local, encontraram também alguma linha? E claro que isso é trabalho da perícia agora, né? Polícia Técnico-Científica. Mas, às vezes, ele viu ali alguma linha também, alguma pipa próxima, porque existe a possibilidade desse acidente ter sido provocado por uma linha chilena. Tenente, o Marcelo está perguntando se, no momento que a corporação chegou aqui ontem para atender o acidente, se a perícia, é claro, a gente sabe que isso é trabalho da perícia, mas tinha linha, tinha algum vestígio de pipa, enfim, de alguma coisa na região? Porque tem um vídeo que mostra ali uma linha enroscada nesse paramotor e que ela é cortante, né? Essa chilena já, por si só, é uma linha cortante na empresa do Cerol. Sim, tinha relatos de populares que essa região tem muitas pipas, né? O pessoal solta pipas. A gente não pode confirmar, né, se realmente foi a causa, porque como veio a danificar o equipamento, né, já tinha um foco de incêndio, não dá para saber a causa. Mas a perícia vai verificar isso, mas a região é a região onde solta muita pipa, sim, as pessoas. Pois é, agora esse trabalho vai ser da perícia, mas é uma região que o senhor estava me falando que provavelmente ele saiu de outro ponto também aqui, né, e estava sobrevoando nessa região que é muito usada por instrutores, por pessoas que gostam do esporte. Sim, porque é uma região que não tem fios, né, é uma região aberta, então eles usam muito essa região aqui para a utilização desse esporte. E qual que é a orientação para a população em si, já que é uma região também que é usada para a prática do esporte, é uma região também que é usada para pipa, né, para empinar pipa. Qual que é a orientação da corporação para garantir a segurança dos moradores aqui da região? É, a parte de utilização de pipa, né, a parte de cerol é proibida, né, assim como essa linha chilena, né, então a recomendação é que não se utilizasse isso, né, isso causa grandes problemas não só em aeronaves, motocicletas, né, então a recomendação é que não se use, né, essas linhas cortantes. Excelente, obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para o senhor, viu? Marcelo, pois é, esse aqui é o local do acidente, é a Avenida Amendoeiras, Jardim Monserrat, que é a Aparecida de Goiânia, como eu falei, foi próximo ali àquela placa, o Marcelo Nunes, que era instrutor de paraplano ou paramotor, ele era um amante do esporte também, conhecido no mundo do paraquedismo aqui em Goiás. Ele vai ser velado no interior, viu, em Piranga de Goiás, vai ser o velório dele hoje, o corpo dele foi liberado e o velório começa hoje, a gente ainda não tem informações do local, mas vai ser em Piranga de Goiás. A qualquer momento a gente pode trazer mais informações ao longo da nossa programação, mais informações sobre esse acidente trágico. Marcelo? Ok, Nayara, obrigado pelas informações, obrigado também ao tenente do Corpo de Bombeiros pela participação da gente aqui, né, notícia triste e que precisa ser apurado. Tem que encontrar o responsável, se é que o acidente foi provocado por uma linha cortante, uma linha chilena, tem que encontrar o responsável. Nayara tá chamando? Vamos lá. Nayara tá chamando de novo? Segue daí com você, Nayara. Tô, 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 tô chamando. É, porque nesse momento que eu tava encerrando, o morador, no momento que eu tava encerrando, o morador, um comerciante aqui da região, do Jardim Monserrat, viu o acidente, pode falar melhor com a gente sobre isso. Qual que é o seu nome? Francisco Pereira. Seu Francisco, o senhor tem um comércio aqui na região, o senhor viu? Como que foi o acidente? Tava ali na portaria, ali na fora, na calçada e comecei a filmar, né? Eu vim lá pra cima desse prédio ali, vim lá pra cá, que eu chego bem nesse local que ia a viatura. Aí, ele desandou. Tem um vídeo que a gente vê que parece que ele é puxado. Aqui, vocês viram alguma linha de pipa, ceró? Assim, eu vi quando a, o ponto da, 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 da lona. Vocês viram ele sendo puxado? Fui. E vocês chegaram lá próximo? Não, aí quando ele comecei a desandou aqui, eu falei, vai cair, eu vi, olha, foi caindo, já fui correndo, passo a correr. Quando eu fui chegando no, do, 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 eu peguei aqui pra virar, aí a explosão, beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.